Quarta Delegacia de Segurança Pública Cidade Araguari, Polícia Civil, maior de idade, dois menores. Agora, a fita aqui roubaram o aparelho de som do automóvel aqui, do Armando aqui. O que é que acontece na situação aqui? Arrumaram esse facão. A ideia da moçada aqui, foram receber lá do rapaz lá que tinha roubado o toca-cd. O irmão do Armando aqui, que é menor, não gostou muito da situação, pegou o facão e foi resolver, e resolveu da pior forma possível. Botou o rapaz no pronto-socorro, o sargento Aguiar acabou de levar ele para lá para ter os primeiros atendimentos. Situação complicada, né, Aguiar? É, Magrão, de primeiro momento foi empenhada uma guarnição da Polícia Militar aí, onde estava sendo prestado socorro para a vítima e foi falado que três indivíduos aí num coça branco tinham invadido o local, tinham desferido várias golpes de faca. Conseguimos abordar esse veículo e esses três cidadãos, próximo ali ao Miguel Assade Debs, onde confessaram que tinham dado, desferido esses golpes de faca aí contra a vítima, devido ao desentendimento aí. A gente foi lá para conversar com ele, aí chegou lá, o cara pegou e saiu correndo, aí os meninos já saíram correndo atrás dele, só isso aconteceu. Você não viu mais nada? Eu não vi mais nada, porque eles pularam o muro. Quanto valia o som do carro? Uns 800 reais. Você queria ver o sangue lá, né, filho? Não, não mandei matar ninguém, não. Eu fui lá e meti o facão. Você vê que deu o facão, o cara falava para você, ai, 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 faz isso não. Ai, morre não, falei, vai para o capeta assim, desgraçado, vai beber o sangue do demônio, que os Exu tá brabo, rapaz. Tá desse jeito aí? É quente, os Exuzão catacatando, eles acham que é brincadeira, né? Você tem o 33? Pô, nós tem, mas roubar é bom, aí nós vai lá matar, nós é errado. Tá doido, eu louco, e de jeito aí é bom demais, então eu vou começar a roubar também. Roubar não dá nada, né? Vida louco. É, é isso aí mesmo. E você, como é que foi a sua participação lá? Ah, nós deu uma podãozada lá, o cara, primeiro nós foi conversar, aí foi tentar correr, nós falou para ele, não conhece, então o bagulhinho dói dá. Se não correr, vocês iam fazer o quê? Ah, nós ia conversar, ver se recuperava o som, mas aí correu, nós deu uma podãozada. Foi para o abraço, foi para o flight. Foi, ah, mas os Exu gostou, bebeu sanguinho lá, ó.